Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a esse vídeo. Meu nome é Cristiane Dupré, eu presido o Instituto de Direito Penal Brasileiro e coordeno, junto ao IDPB, o curso de Prática na Advocacia Criminal. Bom, e hoje eu quero falar para você como nasceu a ideia desse curso. Afinal de contas, é muito importante atuar com segurança na Advocacia Criminal. E para atuar com segurança, claro que a gente precisa observar algumas dicas, algumas estratégias, isso é fundamental. Como eu preparo para a prova da OAB há muitos anos, já aproximadamente 15 anos, o que eu percebia? Que os meus alunos, eles tinham aquela preocupação inicial de passar na prova da OAB, passar na prova da segunda fase, aprender a fazer a peça para a prova, mas e depois? Quando realmente existia aprovação, pegavam a carteira da OAB, entravam no mundo da advocacia e não sabiam exatamente o que fazer. Não sabiam qual nicho escolher, muitos inclusive ficavam receosos, pensando, caramba, a advocacia criminal é muito perigosa. E esse é um outro ponto também que eu preciso te esclarecer. Olha, tem inúmeros nichos na advocacia criminal. Pode existir um certo perigo de atuar em alguns nichos, em alguns nichos particularizados, a depender da região que você atua e pode até ser. Mas a advocacia criminal é um mundo. Existe a advocacia criminal nos crimes econômicos, a advocacia criminal empresarial, a advocacia criminal dentro da área de investigação. Então nós temos muitas possibilidades dentro da advocacia criminal. Agora, claro, você tem que ter experiência, você tem que saber exatamente o que você está fazendo. Por quê? Porque a liberdade do seu cliente está em jogo ali. E lógico, o seu nome também está em jogo, você precisa fazer um bom trabalho, você precisa prestar um serviço de qualidade, e para isso é importante que você adquira a experiência, que você adquira a prática. E foi justamente por perceber que os alunos ficavam perdidos, faziam a prova da OAB e não sabiam exatamente o que fazer na advocacia criminal, que eu desenvolvi o curso de prática na advocacia criminal. Para que o aluno pudesse ir desde a escolha do nicho na advocacia, ele poder conhecer os nichos existentes, saber, por exemplo, o que é o compliance, como atuar em compliance, como atuar na advocacia empresarial, como atuar nesses diversos nichos. E logicamente, antes de escolher um nicho para atuar, você precisa conhecer as particularidades dele. E passando também por todas aquelas fases que, infelizmente, por mais que o aluno faça estágio na época da faculdade, ele não consegue adquirir uma plena experiência, que é a atuação em sede policial, a atuação em fase processual, a atuação em fase recursal. Outra dificuldade muito grande no início é aprender, por exemplo, a fazer as peças processuais. Então, dentro do curso de prática na advocacia criminal, o que a gente faz? Coloca roteiros detalhados de elaboração, coloca o modelo de peça editável, tem aulas específicas de peças e, claro, tem aulas também super diferenciadas. Por exemplo, a gente tem dentro do curso de prática na advocacia criminal um módulo inteiro sobre teoria dos jogos com o professor Alexandre Moraes da Rosa, quem melhor para falar desse assunto. Dentro do módulo de cadeia de custódia, nós temos um delegado de polícia para falar sobre o assunto, que é o Rochester. Então, nós temos professores especializados em determinados assuntos. justamente para trazer essa experiência. Claro que para ganhar essa prática, não é apenas fazer um curso de prática na advocacia criminal. Lógico que o advogado iniciante, ele tem que procurar ganhar experiência também de outras formas. Estar com outros advogados criminalistas, frequentar congressos, simpósios, fazer parte de grupos, onde ele possa se comunicar, onde ele possa conhecer casos que outros advogados atuaram, analisar como esses advogados atuaram. Isso é muito importante também. Procurar estar presente em alguns eventos que são ligados à prática do dia a dia, por que não? Como assistir audiências criminais, assistir julgamentos relacionados a crimes dolosos contra a vida no tribunal do júri, se há interesse de atuar nessa área, porque, como eu te falei, existem inúmeros nichos. Bom, se você quer conhecer o curso de prática na advocacia criminal, eu vou deixar o link para você, e não deixe de seguir essas dicas para você poder iniciar com segurança na advocacia. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.